A FIT descortou o rating da dívida de Itália e de Espanha e manteve o de Portugal. O rating de Itália foi reduzido em um nível para a mais e o de Espanha em dois níveis para a menos. A perspectiva é negativa para ambos. A agência de notação manteve o rating da dívida portuguesa em um nível acima de lixo, mas reiterou que poderá baixar a avaliação do país.